A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me cobre com teu sangue, eu quero ver em nome de Jesus Cristo O mal não desiste, todo mal vai sair Me cobre com teu sangue, eu quero ver em nome de Jesus Cristo Jeová por me lutar, minha vida pra te adorar Me cobre com teu sangue, Senhor A palavra me diz assim Eu te gravei na palma da minha mão Não te esqueça, confia em mim Eu só vejo vitória Foi em mim tua glória Me cobre com teu sangue, eu quero ver em nome de Jesus Cristo O mal não desiste, todo mal vai sair Me cobre com teu sangue, eu quero ver em nome de Jesus Cristo Minha vida pra te adorar 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 Obrigado.